Fala aí galera, Felipe aqui dando pra vocês mais vídeo Bem, hoje eu tô aqui dando pra vocês mais um vídeo da nossa sériezinha de Minecraft Sobrevivência Isso mesmo gente, Minecraft Sobrevivência Tá, ainda falta a gente fazer a porta da nossa casa, né, porque senão, senão eu não sei É, tá, vamos pegar aqui as nossas 24 madeiras, vamos já fazer aqui a nossa querida porta, né É, as nossas queridas portas, né, porque, eu não sei porque eles criam 3 portas com uma porta só que a gente quer fazer, né Mas, vamos guardar essa porta que talvez ela seja precisa depois, né, essas duas outras portas Já vamos pegar nossa espada, nossa picareta, nossa espada, nossa picareta, nossos muros, nossos paus Nossos madeiros, com certeza Bom, nós... eu tô levando coisa demais, então Nossas tochas Vamos pegar também nosso couro Vamos pegar também nosso frango, né, nossa comida inteira E eu me esqueci de ver o negócio Tá tudo assado Tem mais alguma coisa que eu venho, vou levar Não gente, não sobrou nada, além de eu quero fazer isso aqui Só um minuto, gente, deixa eu ver o negócio aqui Oi, santo cavalo Isso é por você não ter deixado eu sumir em volta Temos um cavalo novo, gente Temos um cavalo novo E esse cavalo não vai sair daqui mais Ele vai ficar aqui pra sempre, gente Porque ele é meu cavalinho novo E é isso Que ele vai ter de agora em diante Uma casinha Uma casinha muito feia Sim, uma casinha muito feia Mas é a casinha dele, pronto Acabou-se Esse é meu cavalo E aí... Jeremias Gente, o Jeremias O nome dele é Jeremias A gente tem que sair pra explorar também, né, gente Porque, tipo, se eu morrer eu vou voltar direto pra cá Então tá, opções do host, vamos definir ponto de renascimento no mundo E, gente, vamos explorar por aí um pouco Talvez a gente ache coisas muito legais, né Tipo a galinha Eu amo galinha Se for pra matar ela eu amo, né Mas se não for eu já não gosto mais Gente, vamos ir andando assim mesmo Porque se não A minha fome vai aos ares Quer dizer, a minha fome vai aos chãs Ao chão Minha fome vai ao chão, né Porque, tipo Eu fico com fome toda a vida que eu corro Então Vamos explorar aqui sem medo Porque a gente sabe que a gente vai voltar pra casa, né Se morrer e tal, 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 tal e tal Gente, tá ali a mansão que a gente viu Então a gente tá perto de casa, gente Pera aí Aqui é um pântano, né Como todo mundo já sabe Mas não tem nenhum slime aqui Eu tô achando estranho Tô achando bem estranho Tá ok Bom Vamos pegar cogumelo Quero cogumelo Cadê cogumelo? Achei cogumelo Só vamos precisar de um meio É, agora a gente precisa de um vermelhinho também, né Vermelhinho Bolinha tanto faz Gente, eu tive outra ideia Vamos explorar aquela mansão Vamos explorar Então nem isso vai ser perigoso Só vamos explorar Eu gosto de ver a cara Eu gosto do perigo Gente, bora lá Vamos quebrar isso aqui tudo Pega tudo É... Pera, 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 pera Pera, 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 pera Caraca, cadê a entrada desse negócio? Ai Erra Eu tô ouvindo Vindicator E invoquei Eu me esqueci o nome do outro Gente, parece que não tem tanto monstro aqui Assim, tá? Parece, né? Ninguém sabe se é verdade Mano, cadê essa porta? Achei Eba Tá Gente, a gente olha primeiro pra ver se não tem ninguém Nas salas Se tiver, vai ser o primeiro monstro que a gente vê que tenta atacar a gente Vamos, gente Ah O Vindicator, gente Ah Sai Gente Eu tomei um susto muito grande agora Nossa Que susto Ah, oi Jeremias Bom dia Gente, eu tomei um susto muito grande agora Mano, aquele Vindicator vai tomar Não sei o que, mas vai tomar Não é remédio, não É muito pior Ai, droga Ai, por que que eu sempre tenho que levar dano? Eu quero ver o que que tem naquele baú Não tem nada aqui Ah Ai, moço Não precisa Não precisa Mano Do céu Gente T Ah Era madeira Desculpa Tem nada aqui Cadê o baú que eu tinha achado antes? Não sei cadê Mas tudo bem, né? Isso aqui é pra fugir do Vindicator? Ai Ai, pensei que ali era saída também Tá Gente, tamo indo bem Mas tamo Vindicator Oh, moço Oh, moço Caio podre Gente Gente, vamos ver se não tem nenhum segredo aqui por trás dos sapetes, né? Que tipo, eu não sei se esses negócios tem muitos segredos Sei que tem segredos, mas não sei se tem muitos, né? Vai que tem alguma coisa debaixo do tapete Ai, eu, né? Isso aqui do Vindicator Vai servir pra enfeitar a minha casa Vamos explorar embaixo primeiro Depois a gente para em cima Eu estou ficando com muita fominha A minha espada está acabando Então eu vou fazer Opa Carpete Vamos fazer outra agora Não, é isso não Ai, meu Deus Nem tem pedra aqui Tem pedra aqui fora Pedra, pedra, pedra É mais pedra Ai, não É pedra também Nossa Precisa de uma urgentemente Uma crafting table Outra, né? Porque eu já tenho uma Tá, vamos fazer aqui A espada de pedra Ok, duas Tá, duas Agora a gente quebra aqui Ok, tudo legal Tá, vamos explorar de novo aquele lugar Gente Vamos Peraí só um minuto, gente Uou Tem o Vindicator perto aqui E tem o Enderman também Agora ferrou porque tem o Enderman Né, gente? A gente vai ter que andar olhando pra baixo De vez em quando Oh, um tesouro Ninguém vai entrar aqui Vamos pegar tudo, né, gente? Gulpão Poderemos fazer pão Aê Ih, dá pra passar por ali Fácil Eu não tava protegido O que é isso aqui Ah, é madeira Ihhh Quanto Quanto coisa Quanto baú Ih, tem o Vindicator aqui, gente E vamos matar ele Do jeito que a gente mata Ai, morreu Eu sou muito inteligente Só que não O Creeper era Mas eu não Não tinha nada Nenhum baú Nossa, gente Eu pensei que ia ter alguma coisa Pelo menos um Tá, vamos ver em cima Deixa eu regenerar Uma esmeralda Ai, minha inventa tá cheia Pelo amor de Deus Morreu Caraca, galerita Deixa eu Soltar esse cogumelo E pegar minha esmeralda Nem precisei minerar, gente Foi tão fácil Uh Ah Nossa Gente Um baú Cheio de alho Só alho A flor Regenera totalmente Ai Quero regenerar totalmente Pronto Foi São camas Normal Alguma coisa aqui embaixo Não E Bora subir ali Então Se tiver Vindicator Eu só morro Então mato, né O baú Uau Gente Tem maçã Dourada Boa Maçã Dourada E eu vou precisar Disse aqui também Não é que eu vou precisar É que eu vou me divertir O que é quem precisa Disse aqui, né Gente Quem quer fazer TNT Eu vou fazer Uma TNT Né, gente Eu vou fazer Ai, não Ai, ele tá sem machado, gente Ele não tira tanto dano assim Agora Oi, boa noite Tá, agora Esse aqui vai ser difícil Ele não baixa na gente Pelo menos isso, né Gente Uh, tá tendo a imortalidade Preciso Pronto Pronto Agora se alguém matar Eu não vou morrer Agora eu preciso mais Nem ter medo, gente Não muito, né Porque esse tato aí Da imortalidade Ele mesmo assim Quebra Ué Mas é o totem Ah Eu vou de novo Eu vou de novo Eu vou de novo Gente Eu vou de novo Não diz isso fácil Quero ver o que tem lá Aí, peraí Deixa eu pular Gente, essa é a última vez Se eu morrer de novo Aí o vídeo acaba E a terceira parte Sai amanhã Talvez, tá Galera Porque estamos na segunda Né Ai Droga Foi o único jeito Ah não Ah não Ai Ai Preciso achar um vidicator Quer dizer Preciso achar as coisas Né Um vidicator E eu não quero achar não Eu não quero, né Mas ele pode aparecer De repente Matei Ai Tinha dois Como assim Não tinha dois Gente Mas tá Bom Gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos Tchau, tchau Fui Tchau Tchau